Música Hi there! Atividades complementares Pet 3 Então estamos aqui com as atividades complementares, lembrando que vale 3 pontos, tá? Então vamos fazer direitinho, bonitinho, né? Sem pressa, para a gente poder conseguir esses pontos tão queridos, né? Então gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like e compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês. Então logo depois da vinheta a gente vai a essas explicações. Então vamos lá, colocando aqui o e-mail institucional de vocês, esse aqui é arrobaeducacau.mg.gov.br, né? Não é o e-mail pessoal, o institucional. Full name, nome completo, por favor. No caso aqui não vai precisar escrever no caderno, né? Leia algumas informações sobre as quilombolas do portal IPAD. Escolha a melhor alternativa para completar as sentenças que seguem. Escreva-os no seu caderno, não precisa escrever nada no caderno, tá gente? Só fazer aqui no formulário. Então vamos lá, quilombolas. Características. Os quilombos em sua maior parte se formaram em áreas rurais, mas não foi apenas nessas áreas que se consolidaram. Há presença de quilombos em áreas urbanas, principalmente nas antigas capitais do Brasil e também na cidade de São Paulo e Porto Alegre. Haja visto o grande número de negros escravizados que esses locais exploraram. Quanto às especificidades geográficas, os quilombos se caracterizam por estarem presentes em locais de topografia acidentada, serras e chapadas, via de regra em locais altos para facilitar o controle da região. Quanto à forma de organização espacial, a distribuição das construções se deu de forma esparsa em uma extensa área geográfica. Outro ponto importante é que os povos dos quilombos herdaram das populações africanas tradições milenares no que se refere à agricultura, mineração, formas de utilização da terra, técnicas de construção e arquitetura, artesanato, medicina e religião. Os quilombolas atuais se pautam ainda na manutenção e reforço da identidade étnica e familiar como forma de manter as comunidades unidas em uma rede de apoio mútuo. Formas coletivizadas de gestão ainda se fazem presentes nas comunidades e, consequentemente, se refletem no âmbito dos movimentos sociais que são criados para defender os direitos dos povos quilombolas. refletem-se também na forma de produção predominantemente coletiva com a solidariedade como o eixo das relações produtivas. Então, de acordo com isso, vamos lá. There are quilombos in rural and urban areas, only in rural areas, in small towns across the United States. Em áreas rurais e urbanas, somente em áreas rurais, em pequenas cidades nos Estados Unidos. Pelo Estados Unidos todo. Número 2. Quilombolas area. People from the past that are quilombolas nowadays. People with a specific history and way of life. People with Indian origin. Então, são pessoas do passado, existem quilombolas hoje em dia. Pessoas com uma história específica e um meio de vida específico. Pessoas com origens indianas, de índios. Ok? Qual delas é a verdadeira? Número 3. Em quilombolas, people inherited. Nos quilombolas, as pessoas herdaram. Many European traditions. Muitas tradições europeias. Many African traditions. Muitas tradições africanas. In numerous centers of large capitals in first world countries. Em centros urbanos de grandes capitais nos países de primeiro mundo. Número 4. Living and working as a group instead of separate individuals is Morar e trabalhar em um grupo ao invés de indivíduos separados é That's not part of quilombolas way of life. Não faz parte do modo de vida dos quilombolas. That's a part of quilombolas way of life. Faz parte do modo de vida dos quilombolas. Made part of the elite maidenazis. Faz parte da elite dos nazistas. O que as pessoas do quilombolas herdaram das populações africanas? Land was donated for survival. As terras foram donadas... Foram doadas para sobrevivência. Para sobreviverem. They carried out activities that became famous as writers and rulers. Eles carregavam atividades que se tornaram famosas como escritores e pessoas que faziam as regras. Agricultural, mining, forms of land use, construction and architecture techniques, handicrafts, medicine and religion. Então o que eles herdaram? Agricultura, mineração, formas de uso da terra, técnicas de construção e arquitetura, artesanato, medicina e religião. Marquem aí. Número 6. How is the area in which quilombos live classified? Como a área nos quilombos eram... Em cada quilombo era classificada. Flat topography sites. Eram áreas de topografia reta. Superfície reta. Locations with rugged topography. Locais com uma topografia mais acidentada. Ou locations of mountainous region topography. Ou eram localidades de regiões de topografia montanhosa. Então vocês vão colocar aqui. Não esqueçam de enviar. Logo depois de enviar, vocês vão marcar como concluída a atividade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês. E a gente se vê então na semana que vem com a avaliação bimestral. Para fechar o bimestre. Ok? Bye! Tchau! 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 Tchau!